Nesse vídeo eu vou te mostrar o resultado daquilo que a gente tinha planejado para o nosso carrinho robótico. A gente aproveitou o projeto de carrinho que eu já tinha te mostrado no roteiro da última atividade e acrescentou esse sensor ultrassônico. Aqui você pode ver com mais detalhes as ligações que a gente fez na protoboard e aqui as ligações que a gente fez no Arduino. Aqui você pode perceber que a proposta é fazer com que o sensor possa medir a distância até os obstáculos e fazer o carrinho desviar deles. E na descrição desse vídeo você encontra o roteiro dessa atividade contendo objetivos e materiais utilizados. Os conceitos teóricos estão disponibilizados nos roteiros das atividades anteriores como por exemplo as informações a respeito do sensor ultrassônico. Considerando que a proposta é fazer com que o carrinho venha desviar dos obstáculos quando tiver a 30 centímetros deles Esse é o sketch que pode ser utilizado na programação do Arduino. No início você encontra as variáveis relacionadas com os motores e na sequência as variáveis do sensor ultrassônico. O que basicamente a gente fez foi adaptar o código de programação da atividade de trena com sensor ultrassônico. E aí foi só incluir os comandos para fazer o carrinho ir para frente quando a distância for maior que 30 centímetros e fazer ele girar quando a distância for menor. Como exercício foi sugerido que pudesse ser regulado esse valor de distância dos delays e também das potências dos motores e como desafio foi proposta a integração da última atividade com essa. Só que para funcionar a gente vai ter que substituir a função de delay pela função milis porque quando a gente usa o delay o Arduino passa a não receber os caracteres que vêm do módulo de Bluetooth isso que torna uma limitação para que a gente possa fazer o controle remoto. E aqui você encontra um sketch com uma possível solução para o desafio e isso vai permitir que você possa controlar o carrinho remotamente ou então utilizar ele no modo autônomo. Aqui você pode ver a função milis aplicada e ela vai retornar o valor de tempo que se passou desde que o Arduino foi inicializado. E aí a gente vai poder aplicar a função while junto com as duas variáveis inicial e t para poder substituir a função de delay. Aqui você pode ver inicialmente o carrinho sendo controlado remotamente e depois apertando o triângulo o carrinho passando a se movimentar de maneira autônoma. E para poder voltar para o controle remoto é só apertar o triângulo novamente. E se você gostou desse conteúdo não esqueça de deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo com outras pessoas para poder ajudar esse canal. Então não esqueça de fazer sua inscrição e ativar os sininhos para receber as notificações nos próximos vídeos. Falou! Tchau! Tchau! Tchau!